Mude o seu treino toda semana. Quando eu falo mudar o treino, não significa que você vai mudar o exercício. Não, calma, calma, calma. Eu tô falando que você deve aumentar uma repetição, aumentar uma série, aumentar a carga do treino. Isso é mudar o treino também, tá? É você mudar alguma coisa no treino na próxima semana. Se você faz flexão barra toda semana, pô, aumenta a quantidade de repetições, aumenta a quantidade de séries que você faz, aumenta a carga, adiciona um peso, tá? Toda semana você tem que mudar o seu treino. Não faça o mesmo treino toda semana. Não faça o mesmo treino com a mesma quantidade de séries, com a mesma carga, com a mesma quantidade de repetições todo treino. Aumenta um ou outro, tá? Se você não tem peso, aumenta as séries ou aumenta as repetições. Se você não quer aumentar as repetições, aumenta a quantidade de vezes que você vai repetir o exercício, aumenta a quantidade de dias que você vai fazer aquele mesmo treino na semana, tá? Mas sempre faça uma mudança nos seus treinos conforme as semanas vão passando. Nunca permaneça com o mesmo treino sempre, porque a partir do momento que você faz isso, você não tem mais resultado. Seu corpo estagna, porque ele acostuma com aquele estímulo. Entendidos? Vocês entenderam que eu não tô falando de mudar o exercício, mas aumentar uma repetição, aumentar uma série, aumentar o peso. Se o seu objetivo é ter um corpo bonito, definido, um corpo que chama a atenção, esses treinozinhos de aeróbio cheio de corridinha, de abdominais, isso não funciona pra esse objetivo. Você precisa de um tipo de treino que vai te fazer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Abriu as inscrições pro nosso novo projeto Máxima Definição Pro. Vão ser três meses onde nós vamos fazer treinos toda semana juntos com o objetivo de Máxima Definição Muscular, Máximo Ganho de Massa Muscular. E eu não tô falando aqui de HIIT, eu não tô falando de treino funcional. E não importa se você é homem ou mulher, se você tem 20 anos ou se você tem 50 anos. As inscrições vão só até o dia 9 de junho agora, tá? Se você perder essas inscrições, só daqui três meses você vai poder participar desse projeto novamente. Clica no botão que está aparecendo aqui embaixo em Saiba Mais e inscreve agora, antes que você perca, tá? A gente vê de lá, tamo junto e é só o começo.